Eita! Sou César Vaqueiro, aqui é Rombo Rei, ao vivo, vamo lá! Sei que você não ama mais ninguém E me quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tinta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E me quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tinta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tudo remedo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E seats são quantitos em mim E aqui eu prometo te fazer feliz Tem... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma